Olá, o governo federal apresentou uma avaliação da realização da Copa do Mundo no Brasil. Em entrevista coletiva junto a vários ministros, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a atuação do Brasil na Copa de 2014 em várias áreas, como segurança, infraestrutura, turismo e hospitalidade. A presidenta ressaltou a mensagem de paz e de luta contra o racismo do mundial. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, citou em nome dos outros ministros as ações nas áreas de defesa, saúde, turismo, esporte, aviação civil, entre outras. Ao todo, 16 ministros participaram da entrevista. Veja como foi. Eu queria, inicialmente, primeiro falar para vocês que esse imenso desafio, que foi organizar e garantir uma Copa do Mundo que estivesse à altura do nosso país e do nosso povo, foi uma árdua conquista para o meu governo. Nós todos nos empenhamos para assegurar que a Copa do Mundo trouxesse, não só, uma grande oportunidade de sediar o mais importante evento de futebol do planeta, como também queríamos estar demonstrando naquela circunstância, quando a Copa começou, que o Brasil estava capacitado e tinha todas as condições para segurar infraestrutura, segurança, telecomunicações, tratamento adequado aos turistas, tratamento adequado aos turistas, tratamento adequado às seleções, tratamento adequado a todos aqueles chefes de Estado que viessem nos visitar. E nós vivemos, nesses dias, uma festa fantástica. Mais uma vez, o povo brasileiro revelou toda a sua capacidade de bem receber. Mais uma vez, os brasileiros, aí incluídos, o governo federal, os governos estaduais nas 12 cidades-sedes, os prefeitos das 12 cidades-sedes e, sem sombra de dúvida, os torcedores e todos os amantes do futebol, asseguraram uma festa que eu tenho certeza é, sem dúvida, uma das mais bonitas do mundo. A gente dizia que a gente ia ter a Copa das Copas. Pois bem, nós tivemos a Copa das Copas. Tivemos, sem ter de versar, um problema que foi a nossa partida, o nosso jogo com a Alemanha. No entanto, eu acredito que tudo na vida é superação. Acho que aquela frase do samba do Paulo Vanzolini, levanta, sacode a poeira da volta por cima, eu até coloquei-a no meu Twitter, é um exemplo que nós temos de ter presente diante do que aconteceu. E acho que também, nesses tempos de BRICS, de reunião dos países BRICS, lembrar aquela também que é um provérbio chinês, a derrota e a mãe de todas as vitórias. E isso significa que o Brasil demonstrou também uma grande dignidade ao ter esse revés num jogo. Mostrou que tem dignidade, porque é preciso, inclusive, atitude para saber perder. Nós mostramos que tínhamos atitude, o povo brasileiro demonstrou isso, o povo brasileiro demonstrou que era capaz não só de fazer a Copa das Copas, mas de enfrentar também esse desafio do que aconteceu. Nós somos um país que demonstrou sua capacidade de organização, em que pese, todos vocês sabem disso, porque acompanharam os acontecimentos passo a passo, sabem que os vaticínios, os prognósticos que se desfaziam sobre a Copa eram os mais terríveis possíveis. Começava do não vai ter Copa até nós teremos a Copa do caos. O estádio do Maracanã, que ontem foi palco do momento belíssimo, ia ficar pronto só em 2038 ou 2024. Enfim, não ficaria pronto nunca. Nós não teríamos aeroportos. Nós não teríamos, mais do que não ter aeroportos, também não teríamos a capacidade de receber milhões e milhões de turistas, milhões e milhões de pessoas que, vindo de outras partes do Brasil ou de outras partes do mundo, vinham aqui desfrutar a Copa. Enfim, nós derrotamos, sem dúvida, essa previsão pessimista e, realizamos, com a imensa e maravilhosa contribuição do povo brasileiro, essa Copa das Copas. Eu queria voltar ao início da Copa. No início da Copa, nós recebemos mensagens de líderes religiosos das mais variadas religiões. Do Papa Francisco, que mandou uma mensagem muito bonita a respeito da importância do jogo como uma representação da vida, passando pelo secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, o reverendo Olaf Fiskitvelt, incluindo o reverendo Joseph Tunecliffe, secretário-geral da Aliança Evangélica Mundial, o reverendo Justin Welby, arcebispo da Cantuária, o patriarca Batolomeu, patriarca ecumênico de Constantinopla, o patriarca Cirilo, primaz da Igreja Ortodoxa Russa, os rabinos, Davi, Lau, Itzak e Iosef, chefes de Israel, tanto Sefaradi como Askenazi, o grande Imani de Al-Azhar, o cheque Mohamed El-Tayeb, o presidente da Soka Gakkai, do budismo, Dait Saku Ikeda, a Fé Bahai, pela Casa Universal da Justiça, a mãe Beata de Manjá, do terreiro, Ileomi Ojuaro, Antônio César Perri de Carvalho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Desses, nós recebemos as manifestações, porque essa era a Copa das Copas, que tinha uma mensagem, uma mensagem que era de paz. E num país como o nosso, em que a questão do racismo é para nós uma questão que requer uma luta sistemática contra esse tipo de discriminação, colocar todas as discriminações, sociais, mas a discriminação racial no centro da nossa proposta de marca da Copa é algo fundamental. Então, eu queria retomar isso justamente, primeiro, para mais uma vez agradecer a todos, primeiro aos funcionários anônimos do governo que se empenharam para levar a cabo em todas as áreas, do esporte à defesa, da defesa passando pela justiça, pela saúde, pelas comunicações, pelas telecomunicações, por todas as áreas, agradeço a cada um dos funcionários. Agradeço também, mais uma vez, aos governadores e a todos os integrantes dos governos estaduais das doze sedes, aos integrantes, aos prefeitos e aos integrantes também dos governos das doze sedes. Sem eles, essa não seria uma tarefa possível. Eles integram essa parceria fantástica que deu sustentação para a Copa. Queria agradecer também a todos os brasileiros que mostraram quem nós somos, qual é a nossa alma, qual é o nosso coração e como é que temos essa extraordinária capacidade de integração com todas as culturas, todas as origens étnicas. Muito porque nós somos um país multiétnico, multidiverso, com culturas as mais variadas. Não só viram a beleza do nosso país, mas viram, sobretudo, a beleza do nosso povo, a beleza da alma do nosso povo. Quero agradecer também aos senhores da imprensa pela cobertura durante esse período. Quero agradecer ainda a toda a organização da FIFA, Copa 2014. E dizer que, nesse momento, nosso país pode se considerar um vitorioso, um vitorioso no que se refere à organização dessa Copa do Mundo, à recepção dessa Copa do Mundo. E esse que é a inspiração de todos nós, que é o nosso povo brasileiro, que é a fonte da nossa força e dos nossos esforços. Agradeço, então, a cada um e a cada uma dos 200 milhões de brasileiros que torceram juntos a favor do Brasil e a favor da nossa seleção. Muito obrigada. Eu vou fazer uma apresentação muito objetiva, mas eu começaria com duas citações. Uma presidenta já o fez. A maior revista de maior tiragem do país, a revista de maior tiragem do Brasil, fez uma manchete em 2038, por critérios matemáticos, os estados da Copa não ficaram prontos a tempo. E de uma foto do Maracanã, que vocês viram ao final da Copa, a beleza não só daquela arena, mas de todas as outras arenas que foram apresentadas. O jornal de maior tiragem do país, no dia da abertura da Copa, tinha a seguinte manchete. Copa começa hoje com seleção em alta e organização em cheque. Talvez, a gente fazendo uma reflexão, e a imprensa tem um papel fundamental de cobrança, de apontar problemas, de provocar respostas, mas se a gente fazendo uma análise um pouco mais sóbria hoje, talvez nós perdemos seguramente a taça, mas o Brasil ganhou a Copa como um grande evento que o mundo inteiro admirou. E acho que as razões são muitas, eu vou apresentar alguns dados, mas eu queria dizer que talvez a razão mais profunda é o quanto o futebol está na alma e no cotidiano do nosso povo. Eu não falo o futebol dos gestores do futebol ou só dos clubes, eu falo dos campinhos de futebol de várzea, de cada favela, cada pedaço de terra que tem uma bola rolando, é uma bola de meia, é uma bola de couro furada, é uma bola já gasta de plástico, mas isso vem lá de baixo e foi sendo fortalecido ao ponto que nós somos o único país que disputou todas as Copas, ganhou cinco Copas, foi muito bem tratado em todos os países em que nós tivemos presentes e demonstramos isso nessa Copa. O Brasil soube ganhar, soube perder, soube receber o povo brasileiro, soube festejar, soube celebrar com paz, com respeito, um clima altamente receptivo, o que encantou o mundo. Os estádios sempre lotados, a torcida sempre participando ativamente, com momentos emocionantes como aqueles hinos que eram cantados, o nosso hino que era cantado quando parava a música até o final e acho que essa celebração do futebol mundial ficará para sempre na memória dos que participaram diretamente, mas na imagem do que nós somos como nação, como povo e como sociedade. Eu queria apresentar brevemente alguns destaques da Copa. Primeiro, o número de estrangeiros que estiveram presentes à Copa, 1 milhão 15 mil e 35 estrangeiros de 202 países participaram da nossa, vieram ao Brasil nesse período. É um dado fantástico, que foi ainda fechado ao longo do dia de hoje e que mostra a importância que esse evento alcançou. Mais de um milhão de estrangeiros. Depois, turistas brasileiros, 3 milhões e 56 mil e 397 turistas brasileiros participaram da Copa. 95% dos turistas estrangeiros pretendem retornar ao Brasil. Nós fizemos aí uma campanha de boca a boca que vai ficar por muito tempo aí a imagem como promoção do turismo e promoção do Brasil. Cerca de 20 mil profissionais de comunicações cobriram a Copa. 16,7 milhões de passageiros nos nossos aeroportos. 548 mil passageiros no único dia. É recorde histórico que nós batemos aí ao longo desta Copa. Tivemos uma participação muito intensa. Aqui nós acompanhávamos diariamente todos os jogos. 177 mil e dois profissionais de segurança pública, defesa e inteligência foram empregados para a segurança da Copa. Não tivemos nenhuma falha na rede de fornecimento de energia, nem nas transmissões de dados, imagens e comunicação ao longo de toda a Copa. Tivemos 1,2 bilhão de interações nas redes sociais relacionadas diretamente à Copa. Bom, o Facebook acabou de publicar que foram mais de 3 bilhões só no Facebook. 12 milhões de ligações telefônicas realizadas nas arenas. Aumentamos a produção e as vendas em 53% de televisores nesse período da Copa. 3,429,873 torcedores compareceram às arenas. E cerca de 5,1 milhões de pessoas foram para as fanfests, que foram um espetacular sucesso. Eu termino só apresentando mais alguns dados, que depois serão aqui dissecados com vocês. Nos aeroportos, que era um dos pontos tão apontados, nós fizemos a maior expansão da história do Brasil em termos de estrutura aeroviária. Aumentamos em 52% a nossa estrutura, 67 milhões de passageiros a mais, nós podemos movimentar como um legado desse esforço do Estado brasileiro. Na mobilidade, nós entregamos 130,9 quilômetros de corredores de ônibus e BRTs e 47,9 quilômetros de avenidas novas foram inauguradas para a Copa. Entregamos quatro novos terminais de passageiros, reformamos um terminal e tivemos 15 mil antenas de 3G e 4G instaladas nas cidades-sedes, para dar só alguns dados que vão ser agora expostos pelos ministros, que vão fazer cada um na sua área uma apresentação um pouco mais detalhada do que foi construído ao longo desse período da Copa. Queria então convidar na seguinte ordem, primeiro o ministro do Esporte, Saldo Rebelo, para falar sobre esse evento esportivo tão grandioso que é a Copa, depois o ministro do Turismo, dar os dados gerais do turismo, depois o ministro das Telecomunicações, Paulo Bernardo, depois na área da Segurança Pública, o ministro José Eduardo, em seguida o ministro Celso Amorim, depois o ministro da Aviação, Moreira Franco, depois da Aviação, o ministro Ed Solobão, de Energia, o ministro Gilberto Occhi, da cidade, que vai fazer um apanhado geral e mostrar as principais obras que foram entregues, estão em operação no país, o ministro Arthur Quioro, da Saúde, falar da atenção à saúde, o ministro Fegredo, de Relações Exteriores, e encerramos então com o ministro Thomas Trauma, que vai concluir a sua exposição. Eu gostaria, sinceramente, de terminar só citando o Gil Subtecúrio e o Padilha pela Casa Civil, que trabalharam incansavelmente nesse empenho, não tinha o dia nem a hora para trabalhar, e alguns que eu trabalhei aqui intensamente todos esses dias, o general Denard, o general Medide, Cristiano, Andrei, Daelo, enfim, toda a estrutura operacional que nós tivemos da Defesa e da Polícia Federal passava muitos jogos aqui, mas eles foram em todos os jogos, tempo integral, 24 horas por dia, para dar segurança e acompanhar, com todas essas informações, a gestão desse grande evento. Então, eu acho que essa multidão que veio para cá, mais de um milhão de turistas, e estão indo embora, e as mensagens que foram, vão com uma mensagem também muito positiva, que é o esforço que a gente começa redobrado agora. Imaginem na Copa, agora na Olimpíada, depois do que nós já vivemos na Copa. Imaginem o que nós podemos fazer de melhor ainda nas Olimpíadas. Muito obrigado. Obrigado. O papel que coube ao Ministério do Esporte foi exatamente o de coordenar o grupo executivo da Copa, integrado pelo Ministério do Esporte e por outros ministérios do governo, e coordenado pelo secretário executivo, Luiz Fernandes, esse grupo executivo articulou desde o primeiro momento o acompanhamento das obras da Copa, desde a preparação da Copa das Confederações, realizou as reuniões dos planos operacionais da Copa das Confederações, retomou esse método para a Copa do Mundo, realizamos 42 reuniões de planos operacionais nas 12 cidades-sede da Copa, envolvendo 90 órgãos do governo federal, dos governos locais, estados e prefeituras, 2.200 servidores das três esferas de governo. Fizemos essas reuniões, em alguns casos, três vezes das cidades que não sediaram a Copa das Confederações, ou duas vezes nas cidades que já tinham recebido essas reuniões dos planos operacionais para a Copa das Confederações. A Copa do Mundo, naturalmente, como evento esportivo, é um sucesso. Recebeu elogios de todos os técnicos, desde o vitorioso da seleção da Alemã, até técnicos de seleções que não se classificaram na primeira fase, mas são técnicos renomados no futebol mundial, como o técnico Fábio Capello, da seleção da Rússia, que também treinou a seleção da Itália, treinou a seleção da Inglaterra, e que disse que esse foi o evento esportivo com o melhor nível técnico que ele testemunhou em toda a história. Em número de gols, a Copa do Brasil alcançou o número de gols da Copa da França, mas como espetáculo, naturalmente, foi, em opinião unânime dos que frequentam esse ambiente do futebol a melhor Copa de todos os tempos. As senhoras e os senhores sabem que, desde o primeiro momento, eu sempre apresentei uma visão otimista das nossas possibilidades. É bom esclarecer que isso não se baseava apenas na fé ou na confiança na história e na capacidade do país. Nós tínhamos um acompanhamento rigoroso de toda a evolução das obras, no caso dos estádios, do percentual, a cada mês da evolução dessas obras. Quando houve uma questão com a FIFA, com o estádio de Pernambuco para a Copa das Confederações, no começo de 2013, não ainda em 2012, nós conseguimos provar que, o estádio de Pernambuco ficaria pronto porque nós tínhamos a evolução estatística, mês a mês, da construção do estádio e, projetando essa evolução mês a mês, nós tínhamos a segurança de que o estádio estaria pronto no começo de 2013, como de fato aconteceu. controlávamos todos os momentos da construção de cada estádio, desde os fornecedores das matérias-primas. Nós sabíamos que a cobertura do estádio de Manaus estava sendo construída na Europa, que embarcaria num porto de Portugal, que chegaria em Belém, que trocaria de navio, que chegaria em Manaus, numa determinada data. Conferimos lá na fábrica da cobertura se os prazos estavam sendo cumpridos, se algum problema com a fábrica ou de fornecimento de matéria-prima, algum problema trabalhista, não comprometia esse calendário. A cada três meses, desde a Copa das Confederações, eu visitava cada uma das cidades-sede. Mais recentemente, essas visitas passaram a ser mensais, não apenas conversando com governadores, com prefeitos, com os encarregados das obras, mas com os engenheiros responsáveis por cada uma das atribuições. Num determinado estádio, nós ficamos sabendo por um engenheiro que o número de cadeiras fornecido era abaixo da média que asseguraria a integral cobertura de assentos naquela data. Nós fomos até a fábrica, conferimos o fornecimento e, a partir dessa verificação, foi possível importar o número de cadeiras da Europa para cobrir o déficit da entrega mensal dessa fábrica aqui no Brasil. Então, com tudo isso, naturalmente, nós poderíamos ter uma margem de segurança do que estava sendo feito e do que estava em curso. E os servidores do Ministério, aqueles que trabalhavam em consultorias para o Ministério, acompanhavam em cada uma dessas cidades a evolução das obras e fiscalizávamos se todas as etapas estavam sendo cumpridas. Há, portanto, no meio dessa festa, dessa celebração que encanta, encantou o mundo inteiro, que foi a Copa do Mundo no Brasil, duas notas tristes que eu quero registrar, uma durante a preparação da Copa, que foi a morte dos operários nas obras que nós lamentamos, e agora, durante a Copa, a morte de dois jornalistas. O jornalista Jorge Luiz Lopes, argentino, do jornal Olê, que morreu no acidente em São Paulo, e da jornalista Maria Soledad Fernandes, que também morreu no exercício da sua função, quando se deslocava de São Paulo para Belo Horizonte. Nós apresentamos já às famílias e aos órgãos onde trabalhavam essa jornalista e esse jornalista as nossas condolências e os nossos pêsames. No mais, eu disse hoje de manhã lá junto à FIFA que nenhum jornalista e nenhum turista foi mordido por nenhuma cobra, nenhum cachorro louco se apresentou para atingir nenhum jornalista e nenhum convidado. Então, o país garantiu a integridade de todos os que nos visitaram e, ainda por cima, a acolhida maravilhosa do nosso povo. Temos hoje esses estádios que ajudam a preparar o futuro do nosso futebol, além desses estádios também no caminho da construção da Copa. Outros clubes também prepararam e estão construindo, ou já construíram os seus estádios, como é o caso do Grêmio, lá em Porto Alegre, que fez o seu estádio, o Palmeiras está fazendo, o seu em São Paulo. E outros grandes clubes também projetam a construção de arenas modernas que ajudem a profissionalizar e a modernizar o futebol brasileiro, para que ele esteja à altura, fora de campo, do seu protagonismo dentro de campo. Enquanto a nossa seleção, naturalmente, tem condições, tem meios e tem todas as possibilidades de se recuperar dessa pequena tragédia futebolística, que foram as nossas derrotas para a Alemanha e para a Holanda, e preparar a nossa seleção e o nosso futebol para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Nós investimos em qualificação profissional através do Pronatec, expandimos na qualificação dos centros de atendimento ao turista, junto com a iniciativa privada, através dos financiamentos que foram oferecidos também pelo BNDES e por outros bancos, ampliamos a oferta hoteleira no país, inclusive de hospedagem alternativa, que era algo muito importante para acolher esse contingente de turistas que vieram ao nosso país, e como fizemos já em outros grandes eventos, porque o turismo brasileiro, senhora Presidente, acredita que eventos dessa magnitude são importantes para a economia do país e para o turismo brasileiro. O Brasil não foi só capaz de realizar a Copa das Copas, e reconhecido hoje por dois jornais franceses como a melhor das Copas. O Brasil já realizou um evento como o Fórmula 1 em São Paulo, que foi reconhecido pela Federação Internacional como a melhor Fórmula 1, o melhor circuito de Fórmula 1 de 2013 em todo o mundo. Então, o Brasil, o Ministério do Turismo tem, nesses eventos, uma oportunidade grande de aferir o produto turístico brasileiro. E assim fizemos, junto com a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, a FIP, pesquisamos, nesse período da Copa, cerca de 6.627 turistas internacionais que visitaram o Brasil, em 12 aeroportos e em 10 fronteiras terrestres, para exatamente verificar como tinha sido essa experiência turística e essa experiência de celebração em nosso país. Desses turistas internacionais pesquisados, 61% deles visitaram o país pela primeira vez. E isso é muito importante, considerando que, nessa Copa, nós tivemos a visita de 202 nacionalidades distintas, de 202 países distintos. 92,3% desses tinham como motivação principal a participação na Copa. E nos dá muita satisfação de verificar que 83% desses entrevistados reconhecem que as suas expectativas foram plenamente atendidas ou superadas. E 95% deles têm a intenção de voltar. Portanto, essa Copa, esse momento de celebração, nos dá uma oportunidade para o turismo brasileiro continuar ampliando a sua recepção de turistas internacionais no futuro. Uma permanência média de 13 dias em nosso país entre esses pesquisados. E o que é mais importante, porque mostra também a amplitude dessa Copa, não apenas nas 12 cidades-sedes, mas em 378 municípios que foram visitados pelos turistas internacionais pesquisados ao longo dessas últimas semanas. Então, é um número bastante expressivo que mostra que o país todo foi impactado positivamente. E a imagem que se constrói do nosso país, essa que ela leva no coração e na pele, como diz o presidente Dilma Rousseff, o que elas levam na mala agora, essa hospitalidade brasileira tão diversa em todas essas regiões brasileiras. A avaliação que eles fazem de pontos que eram parte desse quadro que se apresentava ainda nos meses anteriores da Copa é extremamente positiva. No quesito hospitalidade, como podemos ver, 98,1% avaliam como positiva a experiência de hospitalidade. 93,1% na gastronomia brasileira. A segurança pública é muito importante na expectativa que nós temos de atração de turistas internacionais. Isso comprovou que, para 92% deles, a avaliação foi muito positiva, o que corrobora com outros dados que serão apresentados aqui pelas áreas específicas nesse item. A informação turística também, que é algo que tem sido avaliado nas pesquisas como importante para uma experiência turística. 90% deles avaliaram que a informação turística disponível foi positiva. Táxi, 90%. Transporte público, 89,2%. Sinalização turística, com esforço de ampliação, inclusive, que foi feito com investimento em sinalização turística para as cidades-sédios. E também para os turistas internacionais, já que essa experiência passa pelos aeroportos e pelas fronteiras terrestres. No caso dos aeroportos, uma aprovação também bastante elevada. Nós fizemos também uma pesquisa com cerca de 6.038 brasileiros, desses mais de 3 milhões que visitaram o Brasil, que para nós interessa também, esse Brasil que cada vez mais viaja na última década, a partir desse incremento de renda e do turismo ter entrado na cesta de consumo da classe média brasileira. Então, era muito importante para nós pesquisarmos também o quanto os brasileiros avaliaram essa experiência turística durante a Copa. 67% deles visitaram as cidades pela primeira vez, o que mostra que nós temos ainda um espaço tremendo para crescer no mercado interno turístico. Mais brasileiros precisam conhecer o nosso país, e eventos dessa magnitude permitem essa circulação de brasileiros entre os múltiplos destinos. também os brasileiros avaliaram muito positivamente o atendimento e a receptividade, as opções de lazer e turismo oferecida, a segurança, o aeroporto, a hospedagem e a informação turística. Mais uma vez, portanto, para o nosso turista brasileiro, essa foi efetivamente uma experiência turística de muita aprovação. Nós tínhamos interesse, até porque, juntos com a SECOM e com a EMBRATUR, tínhamos interesse de pesquisar junto aos jornalistas internacionais que estavam visitando o Brasil, que estão visitando o Brasil nesse período. Nós queríamos também ouvir a opinião deles, enquanto um turista, um visitante qualificado, a opinião sobre esses aspectos. E também sobre, para esse contingente de jornalistas, 438 jornalistas em nove cidades-sedes nesse período da Copa, portanto, uma boa mostragem, eles avaliaram positivamente os atrativos turísticos, com mais de 98%, a diversão noturna, a informação turística, os aeroportos, a hospedagem e a segurança. Portanto, nós tivemos, neste período, tanto na amostragem de turistas internacionais, quanto dos turistas nacionais, e mesmo com esse grupo seleto de jornalistas, formadores de opinião, uma avaliação extremamente positiva da experiência turística brasileira, consolidando, portanto, o Brasil como um destino turístico internacional. Nós temos como grande legado essa posição de imagem. Nós temos, ontem mesmo, eu sou um seguidor do Jamie Oliver, um dos chefes mais pop que existem, que tem 1 milhão e 200 mil seguidores. O Jamie, ontem, e durante esse período que ele esteve visitando o Brasil, postava um conjunto de imagens e de frases tão positivas pelo Brasil, que eu mesmo vou propor a ele fazer alguma coisa com o caju, com a macaxeira, meu caro Aldo, e com tantos outros produtos da nossa culinária, porque o Jamie está encantado com o Brasil. E, como o Jamie Oliver, há tantos outros que aqui visitaram e que tiveram essa mesma experiência. Portanto, eu queria agradecer muito, porque o turismo depende desse conjunto articulado, presidente, da segurança, da comunicação, da infraestrutura, dos aeroportos, enfim, da logística integrada, e por isso foi muito importante para nós termos esse esforço integrado de governo, para que nós possamos não apenas ter oferecido, essa que foi um dos melhores eventos esportivos já realizados em toda a história do futebol mundial, mas também uma das melhores experiências turísticas que o Brasil pôde oferecer e, assim, se projetar para o mundo. Então, eu acho que isso, para nós, não tem preço, do ponto de vista do ganho de imagem, do ganho dessa experiência que foi vivida, na pele, no coração, enfim, na alma de todos esses que nos visitaram. Não apenas as delegações, eu estive visitando pessoalmente, eu estive nos quatro cantos visitando pessoalmente, interagindo com os argentinos que vieram de carro, com alemães, suíços, enfim, com todos esses que nos visitaram e, em todos, essa nossa pesquisa, que tem bases científicas, elas comprovam. O Brasil é muito bom e eu quero voltar, e eles querem voltar. Isso é muito bom para todos nós. Obrigado. Bom, um dos principais compromissos que nós tínhamos na Copa era resolver o problema da transmissão dos jogos e dos programas que foram transmitidos mundo afora. E, para isso, foi designada a Telebrás, que montou uma rede de pouco mais de 15 mil quilômetros de fibras óticas, toda ela interconectada em todos os estádios e campos de treinamento, com a área da FIFA, comitês de imprensa, todos esses locais onde foram necessárias a transmissão. Nós tivemos um trabalho muito bem sucedido, com um total de 517 horas de transmissão. Não teve nenhuma interrupção. Isso porque todos os estádios e todas essas instalações que eu falei tinham pelo menos duas redes chegando separadamente, seja nas arenas, seja nos campos de treinamento, de maneira que, se houvesse um acidente interrompendo uma dessas conexões, a outra tinha condição de resolver o problema. Então, todos os estádios tinham em torno de 30 gigabits por segundo de capacidade de transmissão. O total do tráfego que passou por essa rede durante a Copa, só desses jogos e eventos, foi de 166 terabytes de tráfego circulado para as transmissões. A outra grande tarefa que nós tínhamos era a questão de telefonia e internet. Então, nós também instalamos antenas de 2G, 3G, 4G em todos os estádios, todas essas instalações que já foram faladas. Também reforçamos a instalação nas cidades, sedes e regiões metropolitanas, de maneira que foram instalados um total de 15 mil novas antenas, 15.012 antenas de telefonia móvel, 3G e 4G. Dessas, 3.274 eram dentro dos estádios e, evidente, as outras na cidade. Nós tivemos um atendimento do tráfego de internet dentro das arenas que passou de 26 terabytes no total, 26,7 terabytes de tráfego. Um total de 4,4 milhões de ligações telefônicas. E tivemos também um credenciamento total de estrangeiros. Havia uma grande preocupação. Como é que os estrangeiros vão trabalhar aqui? 16.163 estrangeiros compraram o cartãozinho, o chip, o cartão SIM para os seus celulares, instalaram e 341.800 usaram o roaming internacional. As pessoas chegaram aqui, aqueles pacotes que você chega no lugar, normalmente pagam preço fixo e usa por dia. Já foi citado aqui, nós até tivemos dificuldade com esse número, porque nós trabalhávamos na sexta-feira com um dado de 1 bilhão e 200 milhões de interações nas redes sociais. Agora, na hora do almoço, só o Facebook divulgou que teve 3 bilhões de posts só no Facebook. Quer dizer, se contar Twitter, nós ainda vamos ter que acabar de fazer esse levantamento. Mas foi, de fato, como disse o diretor do Facebook nessa entrevista que foi divulgada agora há pouco, foi o maior evento de redes sociais do planeta, sem dúvida nenhuma. E o ministro Aluís Mercadante me pediu para atualizar o número. Então, quero fazer uma pequena correção, Aluís. Na verdade, a Eletros acaba de nos informar que o número de aparelhos de televisão neste ano aumentou 60%. Foram 8 milhões de TVs digitais vendidas e mais 1,5 milhão de celulares e 300 mil tablets, que também têm capacidade de receber televisão e que já foram vendidas neste ano. A estimativa é que pode chegar perto de 20 milhões neste ano. Muito obrigado. Neste momento, nós estamos no Centro Nacional de Comando e Controle da Secretaria Especial de Grandes Eventos do Ministro da Justiça. No local em que os senhores e as senhoras estão, neste momento, sentados, alguns dos senhores e das senhoras, funcionaram 17 órgãos e instituições durante 24 horas por dia, desde 24 de junho. Daquela sala de cima, que nós chamamos de sala de comando, nós, em conjunto com outros ministros, membros das Forças Armadas, policiais federais, rodoviários federais, da Força Nacional de Segurança, acompanhamos tudo o que acontecia na Copa do Mundo. Helicópteros com imagiadores nos mostravam o percurso das delegações e nós poderíamos tomar decisões rápidas, integradas com os senhores secretários de Segurança Pública dos Estados. Plataformas de observação elevada nos permitiam observar o movimento em torno dos estários. Câmeras distribuídas dentro dos estários e fora nos permitiram até localizar um estrangeiro que deveria, não poderia ter entrado no Brasil e ironizava as polícias argentina e brasileira pelo fato de ter conseguido entrado. Nós expulsamos esse estrangeiro por esse trabalho tão bem articulado pelas nossas polícias e pelos nossos setores de inteligência. Eu me recordo, Presidenta, que quando nós, neste centro mesmo e em outros lugares, tivemos oportunidade de falar publicamente, antes da Copa, sobre a segurança, havia um grande ceticismo em relação ao que nós poderíamos fazer. Houve até quem sugerisse que nós devolvêssemos a Copa do Mundo do Parlamento brasileiro, porque nós não teríamos condições mínimas de segurança para realizar este grande evento, pela falta de competência dos nossos setores de segurança pública e também das nossas próprias Forças Armadas que tanto colaboraram e ajudaram nesse projeto. Houve quem dissesse, quando nós afirmávamos que os policiais brasileiros vestiriam a camisa do país e não colocariam jamais seus interesses corporativos acima dos interesses da nação, que nós estávamos fazendo uma patriotada. Eu posso dizer aos senhores que, desde o primeiro instante, tanto eu como o ministro Celso Amorim, tínhamos absoluta segurança que nós poderíamos fornecer ao mundo um plano que desse condições de mostrar que nós podemos, sim, ter um bom padrão de segurança pública no país. E assim foi feito. E por que foi feito isso? Há, ainda hoje, quem acredite que o governo federal deve se limitar a repassar recursos para os estados para fazer política de segurança pública. Nós vamos além disso. Recursos financeiros são indispensáveis. Mas são quatro eixos fundamentais que devem orientar uma ação de segurança pública por parte do governo federal. seja para um grande evento, seja do ponto de vista seja do ponto de vista da políticas ordinárias. Quais são os quatro pontos? Primeiro, planejamento. Segundo, gestão integrada. Terceiro, inteligência. E quarto, recursos financeiros. Sem esses quatro pontos, não se desenvolvem políticas de segurança pública eficientes num país continental que tem 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres e 8 mil de fronteiras marítimas. Que tem uma estrutura federativa com polícias distribuídas em todos os territórios nacionais e que tem comandos distintos, guias hierárquicas diferentes. Somente com esses quatro pontos se consegue desenvolver um plano de segurança eficiente no Brasil. Pois bem, nós construímos a nossa intervenção de segurança pública na Copa do Mundo considerando esses quatro pontos. Primeiro, planejamento. Começamos a planejar a segurança pública em agosto de 2011. Fizemos esse planejamento discutindo com todas as forças. Com as Forças Armadas, com o Ministério da Defesa, longamente. Com as polícias estaduais, militares, civis. Com bombeiros. Com a nossa Polícia Federal, com a nossa Rodoviária Federal, com a Força Nacional de Segurança Pública. Todos participaram do planejamento. Criamos uma matriz de responsabilidades, que foram assinadas pelos governadores. Criamos unidades regionais de comando para que não houvesse a quebra da linha hierárquica necessária para que nós não tivéssemos situações de desagregação e de desalinhamento ao longo das ações. Esse planejamento foi baseado em experiências mundiais. Nós estudamos todos os grandes eventos dos últimos tempos. Analisamos tudo que era feito nesses países, não para copiá-los, mas para adaptar realidades a aquilo que nós tínhamos. Ou seja, nós não imitamos, nós produzimos realidades novas. E hoje, vários policiais do mundo nos procuraram nesse período para querer saber o que nós tínhamos feito aqui. porque querem replicar em outros grandes eventos. Querem saber a matriz que nós utilizamos. Querem saber como nós operamos. E reconheceram. Nós tivemos um excelente padrão de segurança na Copa do Mundo. E hoje, todos os jornalistas estrangeiros e policiais estrangeiros reconhecem isso. Isso também se deu porque nós tivemos uma gestão integrada. Além desse centro que os senhores estão aqui, nesse momento, nós temos um igual a esse no Rio de Janeiro, que é o backup destes. Mas, além destes, nós temos um centro deste em cada cidade-sede. E temos, na Polícia Federal, um outro centro internacional que reuniu policiais de todos os países que participaram exatamente deste evento. Integrados com outros centros, como o centro da BIM e outros centros situacionais, nós conseguimos 24 horas monitorar tudo. Claro, esta integração, ela produziu um efeito importante. Nós compramos equipamentos, nós integramos essa atuação. Mas acho que é de fundamental importância também dizer que tudo isto foi alicerçado a partir também de um trabalho de inteligência. E eu quero cumprimentar o Gabinete de Segurança Nacional da Presidente da República e a ABIN por terem, junto com o serviço de inteligência da Polícia Federal, da Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública, dado informes e das Forças Armadas, fornecido diariamente para nós toda e qualquer situação. Situações das mais diversas nós recebíamos. E trabalhávamos isso profissionalmente. Como se deve trabalhar em segurança pública, com o sigilo das informações de inteligência e com a ação efetiva, para que nós pudéssemos garantir a segurança de todos os cidadãos e de todas as cidadãs que vinham nos honrar com a sua visita durante a Copa do Mundo. Do que diz respeito aos recursos, não se diga que nós não investimos. Investimos, sim. Investimos, seja na aquisição de recursos para as nossas polícias, como também em recursos para os Estados. O Ministério Samorim dará os recursos e falará das Forças Armadas. Eu falo da parte de segurança pública. Nós investimos, e estou falando de números que efetivamente são executados. Nós investimos 1 bilhão, 113 milhões de reais nesses equipamentos de segurança. Desses 1 bilhão e 113 milhões executados, 900 milhões de reais foram para os Estados. E o restante foi utilizado nas Forças de Segurança do Ministério da Justiça. Se dirá, o dinheiro foi bem gasto? Fala-se muito do dinheiro gasto na Copa. Eu quero lhes informar o seguinte. Na aquisição desses centros de controle e comando, deste aqui, do Rio de Janeiro, dos 12 centros regionais, nós tivemos, em relação ao preço de mercado, uma economia de 43%. 43% de redução pela listação que fizemos. Em relação aos demais produtos adquiridos, uma redução de 12,8%, o que, em relação às pesquisas de mercado, deu um total de redução de 39,7%. pegamos esse dinheiro, e a Miriam gostou disso, pegamos esse dinheiro e compramos mais equipamentos, equipamentos de inteligência, equipamentos operacionais, ou seja, fizemos 39% a mais do que faríamos com o mesmo dinheiro que tínhamos. Portanto, eu quero dizer aos senhores e senhores que todo esse esforço, ele, inclusive, implicou, como os senhores podem ver, numa mobilização de efetivo como nós nunca tivemos articulado em torno de um evento no Brasil. As Forças de Segurança Pública utilizaram 116.579 homens e mulheres. Eu não estou falando aqui ainda dos efetivos das Forças Armadas, que serão a seguir dito pelo ministro Celso Amorim, mas somando com o das Forças Armadas, nós coordenamos 177.000 homens e mulheres no trabalho de segurança pública, destes centros de comando e controle. Temos aqui a discriminação, que os senhores podem verificar, não vou me alongar. quantos foram bombeiros, quantos guardas municipais, tudo está aqui. E aí vem uma pergunta, o que fica disto? Alegado? Foi um dinheiro que acabou com a Copa? Ora, não há dúvida, os equipamentos não foram embora, os equipamentos ficam, estes centros de comando e controle ficam, um para cada estado. faremos uma reunião agora no dia 18, sexta-feira, em Salvador, com todo o senhor secretário de Segurança Pública, para dar continuidade a este funcionamento, seja para as Olimpíadas, seja para as estradas federais, que passam a ser monitoradas também por este centro, seja pelo nosso plano de fronteiras, que vai também ser monitorado destes centros, onde nós queremos estender também um trabalho para as fronteiras dos estados, como uma espécie de projeção e continuidade do plano de fronteiras que nós estamos desenvolvendo. Ou seja, isto fica como legado. Mas há, Presidente, para concluir um legado maior. Qual é o legado maior? É o rompimento de uma cultura de isolacionismo dos órgãos de segurança pública no país. Um dos grandes problemas que nós sempre tivemos na Segurança Pública do país é porque os órgãos não se entendem, não se entendem no âmbito federativo a que pertencem, não se entendem na linha federativa de União Estados e Municípios. Quando nós, através desses centros, fizemos todos sentarem como os senhores estão sentados, todos se comunicando, vendo monitores, tomando decisões juntas, nós iniciamos um movimento histórico da Segurança Pública do país. Iniciamos a romper com esse isolacionismo, onde, às vezes, disputas políticas interfederativas ou corporativas prejudicam o interesse público. Todos são partícipes de um processo. Todos tomam decisão juntos e assumem as responsabilidades, onde não há mais aquele jogo de empurra corporativo que nós vemos no Brasil. Nós iniciamos, eu ousaria dizer, uma mudança de mentalidade no Brasil. Este é o maior legado. E nós não vamos perdê-lo. A reunião com o secretário de Segurança Pública é justamente para discutirmos a continuidade de como continuaremos funcionando juntos, superando entraves corporativos, políticos, para que possamos ter um excelente padrão de eficiência e de segurança. Para finalizar, rápidos agradecimentos. Primeiro, eu queria agradecer ao Ministério da Defesa, ministro Celso Amorim, parceiro, meu querido amigo, general Denardi, companheiro de todas as horas, de todas as viagens que fizemos, acompanhando tudo dessa Copa do Mundo, aos três comandantes das Forças Armadas, que foram fundamentais para o trabalho desenvolvido. Quero agradecer ao Gabinete de Segurança Nacional, general Elito, e a Abin, na pessoa do nosso Treza, que também nos acompanhou diariamente em tudo aquilo que nós percorremos nesse país, nesse período. Quero agradecer a Mercadante e a Casa Civil, Gilson, Padilha, você, vários jogos nós vimos daquele aquário ali, acompanhando desde a manhã até muito depois do jogo, tudo aquilo que acontecia. Eu, às vezes, no Estado do Centro de Comandante Contrônia, e você aqui, nós falando, por telefone, diretamente. Agradecer ao ministro dos Esportes, ao ministro Aldo Rebelo, por toda a colaboração que nos deu o período, aos demais ministros, e agradecer também, em especial, aos senhores secretários de Segurança Pública dos Estados. Foram parceiros. Não teve time e disputa política, não. Nós jogamos juntos o jogo. Como tem que ser jogado? Aqueles que defendem uma política de Estado, que defendem a segurança pública, uma política maior, onde os interesses menores não se sobrepõem ao interesse público. Jogamos juntos. Quero cumprimentar o meu corpo de policiais. Polícia Federal, comandada pelo doutor Leandro Daella. Polícia Rodoviária Federal, comandada pela Maria Alice. Força Nacional de Segurança Pública, comandada pela Regina Miki e pelo Coronel Aragon. Quero cumprimentar os comandantes das polícias militares e brigadas. Os delegados gerais dos estados, das polícias civis, os chefes dos corpos e bombeiros. E, particularmente, também a Sérgio, com todo o seu pessoal, tão bem comandada, primeiro pelo delegado Botelho, depois pelo delegado Caetano e agora pelo meu querido amigo delegado Andrei. Vocês começaram, juntos, a construir uma nova mentalidade de segurança pública no país, demonstrando que, quando nós temos um objetivo comum e vestimos a mesma camisa, superando interesses corporativos, interesses políticos, nós sabemos fazer muito bem o nosso papel e cumprir a nossa missão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria aqui dividir o púlpito, se posso chamar assim, com o general Denardi, já mencionado, e com muita justiça, porque, na realidade, como chefe, comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele teve, não é o primeiro, mas o grande teste dessa instituição nova, que é um Estado-Maior Conjunto, efetivamente, operando conjuntamente. Nós tivemos vários desafios, mas um deles era fazer com que as Forças Armadas agissem de maneira conjunta para um objetivo comum. Isso já tem ocorrido nas operações de fronteira, nas operações ágatas, em vários tipos de exercícios. Mas, nesse caso, o desafio era, evidentemente, muito maior, porque se tratava de um evento de repercussão mundial. Então, o papel do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, chefiado pelo general Denardi e com outros integrantes, não posso nomeá-los todos aqui, porque não haveria tempo, mas atuou com imensa eficiência. Eu queria aproveitar o agradecimento para também agradecer os comandantes das Forças, o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, que chefiaram as respectivas forças e que, na realidade, permitiram e disponibilizaram que esses elementos estivessem sempre à disposição, devidamente coordenados, cada um fazendo a sua parte, mas em coordenação permanente pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Parece uma coisa simples, mas não é, porque cada corporação, cada instituição tem a sua cultura e fazer com que elas trabalhem juntas para um objetivo comum, como já foi salientado pelo ministro da Justiça, não é uma coisa simples. Evidentemente, além dessa coordenação, nós tivemos um outro desafio, que era o trabalho das Forças Armadas junto com outros órgãos, como já foi aqui destacado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria de Grandes Eventos, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Estaduais, as Polícias Militares, GSI e ABIN, todas atuando num mesmo sentido. Isso acho que é algo muito importante. E se eu pudesse, Presidenta, resumir em uma única palavra o legado que fica para o aspecto de defesa e segurança, a palavra integração. Integração, porque essa realmente foi muito mais do que uma coordenação, foi uma verdadeira integração em todos os níveis, no nível nacional, no nível estadual e, quando necessário, também envolvendo o nível municipal. Então, essa foi realmente um grande ganho e um trabalho que eu também queria acentuar, porque sempre quando se fala em Forças Armadas num evento desse tipo, há preocupação com a militarização. As Forças Armadas são essencialmente destinadas à defesa do país. Mas, evidentemente, como em outros países ocorreu, há pouco tempo, nas Olimpíadas na Inglaterra, quando é necessário, as Forças Armadas são acionadas. E elas foram acionadas de maneira importante, muito presente e, ao mesmo tempo, discreta. Quer dizer, elas se fizeram ver quando era necessário que elas fossem vistas. No mais, elas ficaram em estado de alerta, fazendo as suas funções específicas e de uma maneira que atendia todas as necessidades da população, sem que necessariamente se desse uma falsa impressão de um país militarizado, que não é o caso. Bem, rapidamente, para citar alguns números, desse total que o ministro da Justiça mencionou, que o meu amigo, o grande amigo Eduardo Cardoso mencionou, aproximadamente 59 mil e 500 eram elementos das Forças Armadas, sendo que 38 mil, tudo é um pouquinho mais do que estou dizendo, porque estou com números redondos para não alcançar as pessoas, 38 mil do Exército, 13 mil da Marinha e 8 mil da Força Aérea. Atuando como? Atuando em dois tipos de ação, basicamente, aos quais depois somou um terceiro. Aqueles eixos que são tipicamente da defesa, defesa do espaço aéreo, defesa e patrulhamento marítimo, ações de defesa contra eventuais eventos, que, felizmente, não ocorreram na área de químicas, bacteriológicos, radiológicos e nucleares. Felizmente, não houve terrorismo, que também nada ocorreu. Mas, para isso, a gente tem que estar preparado com a inteligência, tendo todo mundo pronto para atuar, se necessário. Então, esses eram alguns dos eixos, digamos, típicos da defesa. Não vou esgotar todos aqui, cerca de 10. E também, além desse eixos, nós tínhamos uma chamada força de contingência, que é mais ou menos 17 mil dentro desse total. A força de contingência, felizmente, não atuou. Mas saber que ela estava presente representou um aspecto muito importante, que é essencial nas Forças Armadas. Aliás, até na parte externa também, que é o elemento dissuasório. Nós trabalhamos com a comunicação social aqui, o doutor Luiz Rabelo, que trabalhou comigo em associação com todas as forças, divulgando o que nós íamos fazer. Claro que não aquilo que era de inteligência, mas para que funcionasse também. Demos uma coletiva grande para a empresa internacional, para que eles tivessem a noção de que nós estávamos atentos a tudo o que ia acontecer. Bem, além desses dois eixos, também participamos, acompanhando os roteiros protocolares, na recepção de autoridades, hotéis e também diferentes de treinamento. Isso foi especialmente importante no primeiro e no último dia da cópia, pela grande presença de chefes de Estado estrangeiro. Então, isso basicamente foi o que nós fizemos, atuando através de um centro de operações conjuntas, de centros de defesa de área, também todos eles com seus centros de comando e controle muito bem desenvolvidos. Seria interessante, presidente, que em algum momento a senhora possa visitar também os centros de defesa e os centros de comando e controle de cada, não de todos, mas de algum deles, porque também são muito modernos, e esse também é um legado importante que ficou. O total dos recursos, para atender já um quesito que foi colocado pelo ministro Eduardo, que nós empregamos, foi cerca de 700 milhões, dos quais 60%, tenho aqui o ministro do Planejamento, foi investimento, que também é um legado que ficará. Foi útil, nós não compramos apenas o que tinha, compramos o que foi extremamente útil para a Copa, mas, indiscutivelmente, será. E são esses equipamentos de comando e controle, de defesa contra eventuais ataques químicos, bacteriológicos, radiológicos e nucleares, modernização dos aviões radares, que permitiram esse imaginamento constantemente, equipamento, inclusive, de armamento menos letal para as forças armadas, caso fosse necessário, e em algo extremamente atual, presidente, extremamente importante, que é o reforço da defesa cibernética desse nosso país. O Centro de Defesa Cibernética do Exército trabalhou todo o tempo. Eu não vou continuar nos dados, porque eu queria também aqui, por uma questão de justiça, conforme sugerido pela própria presidenta, devido à sua grande participação em todos os eventos, que naturalmente eu acompanhei, mas quem estava presente em todos eles foi o general Denardi. Então, eu pediria que ele talvez expusesse algo mais e completasse, então, essa nossa fala. Obrigado. Eu começaria pelo legado. Acho que foi a parte mais importante de tudo isso. O que o ministro Cardoso falou. A integração, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa. nunca antes andaram tão juntos. Nós percorremos, o ministro Cardoso e eu, percorremos todas as cidades. Estive até a ousadia de dizer aos secretários de segurança que comprassem uma boa televisão, porque eles iriam assistir o jogo lá nos centros integrados. e assim foi. Ontem mesmo, passamos 11 horas no centro integrado. Isso em benefício da segurança da Copa. Algo tão importante como a defesa da pátria, como foi dito pelo ministro Cardoso e pelo nosso ministro Celso Amorim. Nós vamos aqui apresentar alguns números que dizem o que foi a parte da defesa. Defesa essa, como disse, integrada à nossa segurança. Nós dividimos em 12 centros de operações, a semelhança, como esse, e um centro integrado nosso da defesa, localizado no Ministério da Defesa. Cada centro integrado, nós colocamos em cada cidade, cada centro em cada cidade, nós tivemos nove generais comandando, dois almirantes e, em Curitiba, um brigadeiro. Isso para mostrar a integração entre as armas. e ele ficou dividido as missões, como disse o ministro Celso Amorim, em dez eixos. Tivemos defesa aeroespacial, meus senhores, em cada jogo nós tínhamos no ar no mínimo dois supertucanos, um F-5 e mais aviões radares que controlavam todo o espaço aéreo. Tivemos também a defesa aérea e marítima. Nós, nesse setor, em cada cidade marítima, tivemos, no mínimo, uma fragata, uma corveta ou equivalente e várias pequenas embargações que chegavam até a costa. Tivemos também em torno de 10.500 homens nas estruturas estratégicas. O que é isso? Todas as estruturas, como, por exemplo, energia elétrica, telecomunicações, tudo que se dirigia para o local do estádio, todos eles, todas essas estruturas foram levantadas junto com aos órgãos públicos e tivemos, então, elementos de segurança para que nada dificultasse a transmissão da nossa Copa. Defesa cibernética, como já disse, foi um grande legado. Tivemos defesa química em cada local, em cada estádio. Lá no interior de uma sala, tinha equipes de defesa química, tinha equipamentos prontos para qualquer problema serem utilizados se houvesse algum atentado químico, biológico ou radiológico. também, uma equipe especial de controle nacional e, em cada local, equipes também especiais da Força Especial das nossas Forças Armadas que controlavam a prevenção de terrorismo junto com a Polícia Federal e junto com a BIM, que o terrorismo, a principal arma de combate ao terrorismo, sem dúvida nenhuma, é a parte da inteligência. Então, tivemos esse apoio muito grande da Polícia Federal e da BIM. Também tivemos cooperação de fronteiras. No mês de maio, nós fizemos uma operação chamada Ágata, em que, praticamente, interrompemos o tráfico de drogas desde o Chuí ao Oiapoque, ou desde o Oiapoque ao Chuí, como queira, empregamos nessa oportunidade em torno de 30 mil homens. Finalmente, explosivos, nós vemos aí nos noticiários bancos serem explodidos, etc., caixas de banco, etc. Pois bem, também foi uma preocupação das Forças Armadas, em especial do Exército, para que, através de uma operação muito grande a nível nacional, nós conseguíssemos diminuir a quantidade de bananas de dinamite que existiam por aí, etc. Então, um controle muito sério na parte de explosivos. E tivemos, finalmente, uma força de contingência, ou seja, entre 2 mil, 3 mil homens por aí, em cada cidade, prontos para o que fosse necessário. Essa força de contingência estava equipada, pronta, e, a um pedido do governador para a senhora presidenta, ela poderia atuar em apoio à segurança pública. Então, isso já estava programado, inclusive o treinamento com as forças de segurança pública. E, finalmente, nos últimos meses, graças à experiência da Copa das Confederações, nós acrescentamos ainda alguns eixos, como controle das rotas protocolares. Isso que era toda a rota onde passavam as delegações, onde passavam os chefes de Estado. Elas eram monitoradas e controladas, acompanhadas, não só pelo nosso centro, como também aqui pelo centro integrado. Então, houve uma união, uma integração muito grande entre Polícia Federal, entre a segurança e a defesa. também tivemos problema comando e controle, escolta de batedores, assim, essas escoltas, pela primeira vez, senhores, foram feitas, mistas. Defesa, a PRF, que fez um brilhante trabalho, a escolta dos Estados e assim por diante, coisa que dificilmente ocorreu no passado. também proteção de hotéis, reforçamos a proteção de todos os hotéis e nos centros de treinamento, preocupados que nós estávamos com o descanso e a segurança das delegações. Então, intensificamos estes centros de treinamento. Para os senhores terem uma ideia, só de aeronaves, aeronaves militares de todos os tipos utilizamos 77 aeronaves. Foram utilizados nas ações de defesa em torno de escoltas 416, reconhecimento e vigilância aérea 114, missões de reforço hotéis 482 e assim por diante. para terminar, só para os senhores terem uma ideia, é nas bases aéreas e nos que as delegações decolavam e pousavam, bem como os chefes de Estado, nós tivemos internacional, coordenamos 56 voos ou decolagem ou pousos de chefes de Estado e 64 de delegações, total de 120. Voos domésticos, 548 pousos e decolagens foram controlados pela Força Aérea, sem contar o número de aviões da aviação geral que tivemos nos grandes dias. Esses, meus senhores, foram alguns dos números que a defesa proporcionou para que houvéssemos, como disse a nossa presidente, a Copa das Copas. Muito obrigado. Nós podemos dizer com muito orgulho, com muita alegria, de que a infraestrutura aeroportuária brasileira conseguiu atender adequadamente o maior evento esportivo do planeta. Esse fato que eu sempre digo que eu fui criado respeitando, querendo a celebração para que as boas coisas se reproduzam, é um fato que ele se deu não só pelos investimentos ocorridos nos aeroportos da Copa, nos aeroportos das capitais. E os números aqui foram dados, mas por uma política de aviação civil que pensa em colocar a aviação civil em um outro patamar. E esses números eles se expressam, por exemplo, quando nós tivemos um aumento da capacidade dos aeroportos no Brasil inteiro da ordem de 70 milhões de passageiros a mais. São seis cidades de São Paulo a mais que já podem correr dentro dos aeroportos. E nós vamos aumentar essa capacidade até o final do ano. Nós tivemos a possibilidade de construir 400 mil metros quadrados no Brasil de novos terminais. Nós fizemos 65 novas pontes e durante esses três anos e meio se ampliou em mil 1 milhão e 400 mil metros quadrados o número ou pátio para aeronaves. Então, são números extremamente significativos que eu creio que não é exagero dizer que ele traduz com muita serenidade, sobriedade, ele traduz o maior investimento em área de infraestrutura aeroportuária que o Brasil já viu. Nós não tivemos em nenhum momento nesse período de tempo uma capacidade de investimento, de trabalho, de mobilização, de esforço de mudar, de patamar uma infraestrutura como se fez agora. Exatamente isso é que nos permite dizer aqui que os números que essa infraestrutura apresentou nessa Copa são números que nós podemos dizer que estamos no novo patamar. Nós, no período de 10 de junho, a 13 de julho, quer dizer, um período relativamente pequeno, nos 21 aeroportos que serviam à Copa, que serviam diretamente os poucos que ficavam como apoio, por eles passaram 16 milhões e 700 mil passageiros. No ano passado, no mesmo período, no mesmo período do ano passado, passaram 15 milhões de passageiros. Nós tivemos um crescimento nesse período de 11,2 milhões de passageiros, que é um número que mostra o grande esforço, esforço que nós podemos ver do ponto de vista físico, porque se construiu essa infraestrutura. Nós tivemos, no dia 3 do sete, um recorde, um recorde de passageiros nos nossos aeroportos. nós tivemos, no dia 3 de julho, 548 mil passageiros. Para que a senhora tenha uma ideia, no ano passado, se bateu um recorde, no Natal, 420 mil passageiros. Aí, no Carnaval, um novo recorde, 465 mil. Na Copa, nós batemos dois recordes. o primeiro, 533 mil passageiros no dia 3 e o segundo, no dia 6, com 572 mil passageiros. O que mostra não só a pujança do crescimento do setor, como também do número de passageiros, de brasileiros que usam cada vez mais a aviação. O aeroporto que mais recebeu passageiros foi Guarulhos, 3 milhões, nesse período, 3 milhões e 600 mil passageiros. Para que a senhora tenha uma ideia, os três aeroportos da Copa da África do Sul, os principais aeroportos da Copa da África do Sul, no período da Copa inteira, recebeu 2 milhões e 600 mil. Só Guarulhos recebeu 3 milhões e 600 mil. Então, eu creio que isso dá o tamanho do esforço físico, mas também tem todo o esforço de inteligência, como já foi muito bem falado aqui, o esforço de planejamento do DCEA, da ANAC, da SAC, do CONAERO, que fez com que não só o espaço aéreo, mas com uma capacidade, sobretudo, de pátio para estacionamento dos aeroportos, permitisse que nós tivéssemos o número de movimentações que tivemos. nos 21 aeroportos da Copa, nesse período, do dia 10, do 6, a 13, do 7, nós tivemos 263 mil movimentações, 263 mil movimentações. Isso significa cinco pousos ou decolagem por minuto nesses aeroportos. Nós tivemos, evidentemente, em Guarulhos, o recorde de movimentação. foram 492 movimentos no dia 8 do 7, 780 voos regulares, 38 charter e 124 voos executivos. No Rio de Janeiro, no dia, no dia, agora, nesse fim de semana, no dia 12 e no dia 13, nós tivemos 16, 600 aviões executivos. E o Galeão recebeu, nesse mesmo dia, 92 voos internacionais. Então, a pressão, o volume de passageiros sobre o aeroporto mostra que todo o esforço da política que vem se desenvolvendo, ele surge efeito, ele nos coloca no novo patamar. E, evidente, eu creio que isso não ocorreria se não fossem centenas de servidores, de brasileiros, servidores, que foram ver como as coisas funcionavam fora, trouxeram para cá, fizeram a Copa das Confederações, fizeram o encontro do Papa, ou seja, se prepararam efetivamente para grandes eventos e deram agora a demonstração do conhecimento, do talento, do senso de responsabilidade que o servidor público brasileiro tem. por isso, eu quero encerrar com três, para não passar muito do tempo, eu quero encerrar com três números, três índices. O primeiro é o índice de atraso. Nós tivemos um dos mais baixos índices de atraso e comparável aos mais baixos do mundo, que foi a média de 7,46%. O segundo, que nós tivemos passageiros de voo regulares, o tempo médio de inspeção no raio-x de 2 minutos e 34 segundos. 2 minutos e 34 segundos. E, finalmente, a restituição, o prazo médio de restrição de bagagem em voos domésticos foi de 8 minutos e em voo internacional de 28 minutos. Ou seja, isso cria, eu finalizo, isso cria novos patamares. E a senhora vai me permitir eu olhar para o Zé Eduardo e, porque eu já falei com os diretores da Polícia Federal e da Receita e, evidentemente, dos operadores, a infra-aérea, os operadores privados, que nós agora vamos partir desse patamar. Se nós tivemos condições de atingir esses índices, nós não temos nenhuma razão que nos impeça de garantir ao brasileiro nos esforçar, nos mobilizar, nos organizar para garantir aos brasileiros a cada dia nas suas viagens esses patamares. E esse é o nosso desafio. Muito obrigado. No começo do governo, esse visto o sonho da presidência da República no sentido de fazer não apenas o necessário para manter a segurança do fornecimento de energia elétrica aos estádios, aos bairros, às cidades-sedes e ao país. De lá para cá, fizemos, então, um planejamento que contemplava a realização de 200 obras de grande porte para garantir essa segurança recuperada. foram 54 subestações ampliadas ou construídas novas. Uma subestação é uma obra de grande porte e fundamental para a segurança do sistema. Realizamos 23 linhas de transmissão de energia elétrica. na rede de distribuição foram 123 obras. Feito o planejamento, convoquei ao Ministério todas as distribuidoras da cidade-sede, as transmissoras envolvidas e apresentei o plano de obras. Cada qual com o cronograma de realização e de conclusão. Não bastasse isso, criamos uma força-tarefa composta por integrantes do Ministério de Minas de Energia, da ANEL, do Operador Nacional do Sema Elétrico, da Empresa de Pesquisa Energética, que passou a monitorar permanentemente a realização destas obras. Foram 256 itens de acompanhamento permanente por parte dessa força-tarefa. Nós olhamos o fornecimento da rede de energia elétrica para cada arena, o fornecimento da rede de energia elétrica para os pontos críticos da cidade. Isso é importante perceber. Nós não estávamos cuidando apenas dos estádios de futebol, mas também dos locais da FanFest, o entorno de cada arena, os aeroportos, hotéis, hospitais, estações de trem e de metrô. Além disso, o fornecimento da rede de energia elétrica para outros pontos da cidade eram também examinados, acompanhados e monitorados. Monitorávamos a implantação das obras planejadas de transmissão e distribuição, o acompanhamento dos planos de manutenção preventivas das empresas de transmissão e distribuição. chegamos a estabelecer um plano de operação diferenciada daquilo que ordinariamente já víamos realizando, para que, em relação à Copa, tudo fosse diferente. Ao longo do tempo, fomos descobrindo algumas obras que se atrasavam por uma razão ou por outra. Chamávamos as distribuidoras, os responsáveis, e, em alguns casos, muitas vezes, cheguei a telefonar aos governadores, pedindo a eles a participação pessoal de Caragual, o empenho pessoal deles no sentido da realização daquelas obras. E quero dizer, presidenta, que tanto as distribuidoras quanto os governadores agiram com rapidez e com presteza. o fato é que nós chegamos à conclusão e que as obras que realizamos, muitas das quais redundantes, acudiram o setor de maneira precisa. Vou mencionar o caso de Belo Horizonte. em Belo Horizonte nós tivemos dois alimentadores expressos e dois outros alimentadores que já existiam. Ou seja, Belo Horizonte, para o estádio que precisava de um, passou a ter quatro. Estação, sob estação de energia, o estádio, a rigor, precisava ser assistido por uma das estações do bairro mais próximo. o que fizemos, não apenas ampliamos aquela subestação, como construímos duas novas, duas novas subestações. tudo isso nos leva à segurança de que esta força-tarefa e o planejamento realizado foram fundamentais para que chegasse à conclusão que chegamos. Nenhum incidente com o fornecimento de energia elétrica aos estádios. Mas, como se tudo isso não bastasse, ainda construímos um gerador especial em cada arena. Se tudo mais falhasse por alguma mão daninha, ainda teríamos o gerador dentro do estádio que não nos impediria, portanto, de assistir a Copa do começo ao fim. Presidenta, o Sema Elétrico, assim como o demais, funcionou como um herói suíço. Muito obrigado. Os slides que eventualmente passarão aqui são em número de aproximadamente 50, e eles trazem para todos as informações que os senhores terão, que dizem a respeito às arenas, aos aeroportos, também os investimentos em aeroportos, as obras do entorno das arenas que foram feitas em parceria com o Ministério do Esporte e também as obras de mobilidade que foram entregues e também aquelas obras que estão em andamento. Então, não vou me ater aos slides, mas vou apenas chamar a atenção para algumas informações importantes que, no eixo da mobilidade, nós entregamos mais de 130 quilômetros de BRT e corredores exclusivos para facilitar o transporte da população brasileira e estrangeira. nós também, dentro desses BRTs, nós entregamos, funcionando, 75 estações onde a população poderia estar embarcando e desembarcando, principalmente em direção às arenas. Nós também fizemos a melhoria e os investimentos nas vias, algo em torno de 50 quilômetros, também que facilitou o transporte e a mobilidade da população nessas 12 cidades. Nós atuamos nas 12 cidades, seja com a obra entregue, seja com os planos operacionais, e aqui também o ministro Aldo comentou a respeito dos planos operacionais, e eu gostaria de chamar a atenção que o plano operacional muitas vezes nós nos deparamos com pessoas nacionais e estrangeiras andando nos nossos meios de transporte pela primeira vez. Muitas vezes, em razão do plano operacional levar a uma necessidade de estarmos a uma distância de aproximadamente entre 1 a 2 quilômetros da arena, faziam com que houvesse estrutura para fornecer a todos os nossos torcedores brasileiros e estrangeiros que eles pudessem ter uma locomoção rápida, segura e também com uma comodidade para chegar até as arenas e também sair delas e voltar para os pontos de apoio localizados nas nossas cidades. Então, eu chamo a atenção dessa questão do plano operacional porque ele foi um grande sucesso e aí também quero reforçar aqui aquilo que já disseram alguns ministros sobre a integração entre o governo federal, as ações do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios das cidades-sedes. Quero também informar aos senhores que executamos muitas obras de mobilidade e estamos ainda executando muitas obras de mobilidade e ratificar que as principais obras que foram entregues e aquelas que estão selecionadas, contratadas e em andamento, que serão entregues em breve, nos próximos meses, à população brasileira, elas estão garantidas pelo governo federal através do apoio e da parceria, seja com recursos de financiamento, seja com recursos do próprio orçamento do governo federal, ou seja, através de recursos de contrapartida de estados e municípios. do país. Quero também acrescentar que todas as obras, elas deixam ao país, independentemente da Copa do Mundo, deixam ao país um legado de estrutura e de infraestrutura que tem sido uma das diretrizes desse governo para toda a população brasileira, especialmente as maiores cidades onde se concentram ali a maior população brasileira. Então, quero aqui fazer um registro, presidenta, e sei que, no primeiro momento, a senhora, além de determinar ao Ministério das Cidades, mas também atuou da mesma forma, lamentar o fato ocorrido agora, no final dos Jogos da Copa do Mundo, com o desabamento de um viaduto na capital Belo Horizonte. Ali, infelizmente, faleceram duas pessoas e o governo federal lamenta essa morte, mas, de maneira pronta e rápida, cobrou da Prefeitura as providências imediatas de apuração da causa e também trouxe a necessidade de se apurar efetivamente o que ocorreu, responsabilizando ali aquele que deu causa a esse lamentável acidente. Então, o governo federal, no primeiro momento, quer aqui registrado as condolências com essas famílias. Porém, estamos cobrando as providências necessárias a esse esclarecimento à população brasileira e também às famílias das vítimas que ali aconteceu. Quero finalizar dizendo, Presidenta, que as nossas obras, como todas as ações de todos os ministérios envolvidos do seu governo para que a Copa do Mundo pudesse ter a efetividade, a beleza, mas, sobretudo, a realização mais do que bela, mais do que importante que aconteceu nesse país. Acho que, mais uma vez, a união de todos provou para todos, talvez menos para nós mesmos, que sabíamos do que éramos capazes, mas provamos ao mundo e, principalmente, aqueles que duvidavam da eficácia e da eficiência do Brasil em promover esse evento. Todos nós temos o muito orgulho de ter aqui participado da construção desse evento que foi feito e deixar não só para os nossos filhos, mas também para as próximas gerações todas essas obras e investimentos que estamos entregando ao Brasil e à população brasileira. Muito obrigado a todos. de uma maneira muito objetiva, nesta Copa o Brasil mostrou a cada jogo que está preparado para atuar na proteção da saúde da população e dos turistas em eventos de massa. Antes mesmo da Copa do Mundo, pela experiência acumulada em grandes eventos, não só, cito aqui o Carnaval, a Copa das Confederações, já apontavam que nós teríamos plenas condições de executar essa tarefa e, durante o período de realização, com os milhões de turistas que recebemos, nós computamos, nesse período, apenas 17.042 atendimentos de saúde e 613 remoções. Pouco mais de 40% desses atendimentos foram nas próprias arenas, 7.055 atendimentos realizados nas arenas, o que significa apenas 0,2% dos turistas, dos participantes da Copa, necessitaram de algum tipo de atendimento em saúde. Isso é importante porque as estimativas dão conta de que entre 1% a 2% dos participantes, torcedores, precisam de algum tipo de atendimento e nós tivemos um número de apenas 0,2%, um número muito inferior, inclusive, àquilo que observamos na Copa das Confederações. Desses 7.055 atendimentos realizados nas arenas, apenas 192 pacientes precisaram ser removidos para a estrutura de apoio hospitalar, ou seja, tivemos 97,3% de resolução nos próprios espaços criados de atendimento nas arenas, problemas muito simples, queixas como dor de cabeça, mal-estar súbito, hipertensão, lesões, torções, quedas, que motivaram os principais atendimentos e mesmo desses 192 pacientes, 99,4% depois de atendidos, tiveram alta após a medicação. A nossa Força Nacional do SUS, que esteve o tempo todo mobilizada, em nenhum momento precisou ser acionada. Nós também, em articulação com a Vigilância Sanitária dos Municípios, dos Estados e a Anvisa, produzimos mais de 8 mil ações de fiscalização, 80% resolvidas na própria localidade, 20% exigiu algum grau de intervenção. E eu queria destacar também uma importante ação de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis do HIV e da AIDS. Foram mais de 3,5 milhões de preservativos distribuídos, testes rápidos realizados em todas as arenas, nas fanfests, o que permitiu a gente identificar mais de, fazer mais de 3.500 testes. E eu gostaria também de destacar havia um certo terror de que nós viveríamos uma epidemia de dengue, que nós teríamos casos de ebola, de sarampo, de chikungunya, jacarão, acidentes com escorpião, cobre, etc. Quero dizer que nós não registramos nenhum evento de saúde pública digno de registro. Ao contrário, comparando os casos de dengue, nós tivemos 57% de redução durante todo esse período em relação ao ano passado e uma redução de 65% dos óbitos em relação à dengue. Eu quero finalizar destacando que no campo da saúde diferente das outras áreas, não há recursos diretamente destacados para a Copa do Mundo, e sim na infraestrutura regular de atendimento nas 12 cidades. Foram R$ 5,4 bilhões entre recursos de investimento e de custeio, como, por exemplo, para a aquisição de 532 viaturas do SAMU, além de UPAs, leitos de UTI para as 12 cidades-sedes da Copa. Mas eu queria dizer que o grande legado que a gente tem é a capacidade cada vez mais qualificada de uma ação entre a ANS, Operadoras de Plano de Saúde, a Anvisa, as Secretarias Municipais Estaduais, sob coordenação do Ministério da Saúde, para atuar em eventos de massa com qualidade e com segurança. O nosso Centro Integrado de Operações Conjunto em Saúde, a semelhança, presente não só aqui em Brasília, mas nas 12 sedes, só encerrará suas atividades no dia 23 de julho, quando todos os turistas, todos os estrangeiros, as delegações, atletas, tiverem deixado com segurança o nosso país. Nós cumprimos o nosso papel e temos certeza de que o Brasil sai muito mais qualificado para poder trabalhar com eventos de massa, dando segurança e saúde para a sua população e aqueles que aqui vêm desfrutar das belezas do nosso país. Muito obrigado. Muito se falou e eu vou ser bastante breve. não vou repetir o que já foi dito, mas é importante a retenção dos conceitos mostrados aqui de integração, planejamento e execução, que marcaram a ação do governo nessa área. E, nesse ponto, o Itamaraty, como parte desse conjunto, desde o início do ano, chamou as embaixadas em Brasília para reuniões de coordenação, esclarecimento e para mostrar tudo o que ia ser feito ao longo desse tempo até a Copa e durante a Copa. Nós reforçamos a nossa capacidade de atendimento no exterior para a concessão de vistos, reforçamos a capacidade de divulgação do evento no exterior. Por exemplo, tivemos 78 eventos nas nossas embaixadas no exterior, especificamente sobre a Copa. Além disso, a presença física de funcionários do Itamaraty nos centros de comando e controle integrados regionais nas 12 cidades-sedes, mais as duas cidades onde houve centros de treinamento e, obviamente, em Brasília, com o objetivo de articular, obviamente, com os demais órgãos, todo o atendimento a estrangeiros, a incidentes, a apoio, enfim. Além disso, orientação e a apoio local aos consulados estrangeiros que lá estavam para dar suporte a seus nacionais. Além disso, como outro objetivo, apoiar as autoridades estrangeiras que visitavam o Brasil e que tinham que ser protegidas e acompanhadas. eu quero dizer uma coisa muito brevemente. Faz parte da cultura institucional do Itamaraty que não se comemora vitória de política externa. Mas, nesse caso, eu quero sim comemorar. Por quê? o legado da Copa vai ter um efeito duradouro para o Brasil e a imagem do Brasil no exterior. Nós não somos apenas a sexta ou sétima economia do mundo com inserção externa correspondente a isso, mas somos um dos poucos países capazes de organizar um evento de tamanha complexidade com tal qualidade de infraestrutura e organização. E, além disso, temos um povo maravilhoso que acolheu muito bem a todos. Muito obrigado. A ação da SECOM nesse processo foi na base de uma ideia. A ideia é que um evento como a Copa do Mundo não é apenas um evento esportivo, mas é um evento sobre a imagem de um país. Isso é a percepção de como esse país é percebido no mundo. E é natural, todo mundo sabe, a percepção que o Brasil tinha pré-Copa, era uma opção ruim. Não vou aqui repetir tudo que vocês já sabem. O que nós fizemos para tentar reverter essa expectativa foi uma experiência que nós encontramos na Olimpíada de Londres, que foi criar centros de mídia independentes do comitê organizador, no caso de Londres e da COI, no caso da Copa do Mundo e da FIFA. Nós criamos 12 centros independentes de mídia em cada uma das cidades-sedes, que ofereceram aos jornalistas que não eram jornalistas esportivos, as condições de trabalho necessárias para fazer o seu trabalho. Eu quero aqui, primeiro, fazer um reconhecimento aos governadores de Estado, que nos cederam estrutura, às prefeituras, aos ministérios, especialmente do Ministério da Aviação, Esporte e Turismo, que cederam os servidores, que nos ajudaram a fazer esse trabalho, coordenados pelo secretário Olímpio Cruz e pelo adjunto Fernando Thompson. E mais de 60 jornalistas do governo federal foram nessas 12 cidades-sedes para permitir com que a gente fizesse oferecer pronta resposta aos senhores e oferecer informações do governo. Foram mais de 30 coletivas, dezenas, milhares de respostas que cederam, no total, quase 60 mil reportagens extra-futebol sobre a Copa do Mundo, a grande maioria delas positiva, como os senhores sabem. A grande função nossa é imaginar que a realidade, no fundo, se impõe. A gente acreditava que essa Copa daria certo e era uma questão de apresentá-la e dar as condições aos senhores e que a realidade iria se impor naturalmente. Acho que foi isso que a gente conseguiu fazer nessa Copa do Mundo, apesar de reverter uma onda de dúvida e de pessimismo que nós encontrávamos antes. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso na Copa do Mundo e acho que a gente vai conseguir fazer isso muito mais dentro de dois anos. Imagina na Copa, imagina na Olimpíada. E agora, a Presidente da República encerra a nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de todos e, antes de abrir a palavra para as perguntas, eu queria dizer qual, para mim, é a grande síntese dessa Copa. Para mim, a grande síntese dessa Copa é que, em qualquer dos grandes eventos, o resultado dele sempre fica para o país. Eu insisti, ao longo dos meses que antecederam a Copa, que as delegações e os turistas que viessem nos visitar não levariam do Brasil nas suas malas nem os aeroportos, nem a segurança, nem as telecomunicações e as condições de comunicação, nem as obras e energia, nem os estádios, nem, tampouco, a saúde, toda a estrutura de saúde, a logística que foi implantada nas cidades e os eventos turísticos que propiciaram a interação entre os turistas e as cidades e o povo brasileiro. O que fica para o Brasil é toda a infraestrutura, todo esse desenvolvimento, esse enorme esforço, esse enorme trabalho que um conjunto de órgãos tiveram para organizar a Copa do Mundo. Por trás de todos os eventos, por trás da alegria imensa das ruas, por trás do congraçamento que chegou a unir uma banda de um time com a polícia militar de um Estado, que é o caso da... vou me referir ao meu Estado, um, dois, eu tenho dois, Minas e Rio Grande do Sul. Vou me referir ao Rio Grande do Sul quando a banda da Brigada tocando Aquarela do Brasil se uniu à banda da torcida da Holanda, toda de laranja, que não sabia direito tocar a banda Aquarela do Brasil, mas aprendendo de ouvido, tocou em conjunto, mostrando um padrão de congraçamento bastante atípico nos jogos, que é a interação entre a polícia e o torcedor. Isso representa, eu acho, a criatividade desse país, a capacidade imensa desse país de receber bem, de ser hospitaleiro. junto com essa capacidade houve o esforço dos brasileiros, o esforço e o trabalho dos brasileiros e a gente sempre tem de valorizar o trabalho, a gente tem de valorizar o trabalho de todos, desde o trabalho menorzinho, mais humilde, até o trabalho mais complexo. Essa Copa é uma interação de esforços, de trabalho, de muita organização, muito planejamento, muita noite sem dormir, muita dedicação. Então, agradecer é algo que nós temos sempre de fazer. E aí, eu agradeço a todas as esferas de governo, aos governadores das 12 cidades-sedes, mais uma vez, aos prefeitos, a todos os órgãos que trabalharam aqui e nesse recinto, que utilizaram esse recinto para, a partir daqui, organizar esse enorme e fantástico evento que foi a Copa do Mundo. Fica para o Brasil, sim. Fica um imenso legado para o Brasil. Não só um legado material, mas fica um legado imaterial, que é a integração, é a capacidade de trabalhar junto e isso que nós provamos. Nós fomos, somos capazes e sempre seremos capazes, principalmente porque esse é o país do futebol, mas é também o país do trabalho sério, do trabalho que valoriza e que viabiliza uma Copa do Mundo. eu vou pedir licença para vocês, por isso que eu estava ali falando para os ministros de uma forma budista que a síntese é o princípio da sabedoria, porque eu queria participar aqui das perguntas da imprensa, mas acontece que eu tenho a partir deste momento de participar dos BRICS e é um momento especial, eu vou para Fortaleza e tenho e julgo ser muito importante fazer uma reunião dos BRICS em Fortaleza, porque normalmente se fazia uma reunião com países do tamanho da Índia, da China, da Rússia e da África do Sul, geralmente se fazia ou aqui em Brasília ou no Sudeste. Fazer no Nordeste é um sinal dos tempos, é um sinal da importância que o Nordeste tem para esse país. Por isso, eu tenho de sair e viajar, mas queria dizer para vocês que foi com imensa satisfação que hoje nós fazemos esse balanço, não por qualquer um sentimento de orgulho, mas pelo necessário compromisso de prestar contas para a imprensa e, portanto, para a população brasileira do acontecido e tentar passar o grau de complexidade que envolveu nesses últimos anos a preparação da Copa do Mundo. Muito obrigado. Olá, ministra. Ana Edgerton, da Agência Bloomberg. Queria saber quais são as esperanças do governo em termos de investimento que vai atrair no futuro este desempenho na Copa, se tem expectativas para investimentos em infraestrutura daqui para frente, olhando para o futuro. Obrigada. Olha, tem um estudo preliminar da FIP, da Universidade de São Paulo, que estima um impacto de 30 bilhões de reais. Há outros estudos que falam de um impacto superior a 1% do PIB, mas nós temos que aguardar um tempo para poder levantar todas as informações e, então, fazer uma análise retrospectiva, econômica, mais abrangente. as informações ainda não estão todas disponíveis nem foram todas processadas. Mesmo em relação aos investimentos que nós fizemos, ainda nós precisamos fazer uma análise final para poder anunciar o impacto econômico, os resultados, os investimentos e esse balanço final. Hoje foi uma forma de a gente mostrar a complexidade, a seriedade do trabalho, do planejamento, da integração e do empenho que os vários ministérios envolvidos tiveram. André de Souza, Jornal Globo. É sobre os aeroportos? É porque nos primeiros boletins que a SAC divulgou, principalmente no primeiro, no segundo boletim, do dia 13 de junho, que falou do movimento no dia 12 de junho, a SAC falou que a média esperada para essa época do ano era de 500 mil passageiros passando por dia nos principais aeroportos. e agora aqui no balanço foi divulgado que o recorde anterior tinha sido no carnaval de 460 mil, se não me engano. Eu queria saber por que tem essa divergência de números, qual é de fato a média que estava sendo esperada agora para a média dessa época do ano que isso foi maior ou não do que era antes. Olha, eu não acho que aqui a gente não vai trabalhar com média, porque esses números aqui eu não estou trabalhando com média, eu estou trabalhando com realizado. Quer dizer, nós tivemos realizado até o final do ano passado, no Natal, o maior número de passageiros dia, 420 mil. E assim foi até chegar ao dia 6 do 1, que deu 572 mil passageiros. por outro lado, nós tivemos, nós tivemos, nós tivemos, nós tivemos no período que vai do dia 10 de junho a 13 de julho, o número de passageiros nos 21 aeroportos de 16 milhões e 700 mil. no ano passado, na mesma época, o número foi de 15 milhões, ou seja, nós tivemos um crescimento de 11,3% nesse período. É porque a SAC divulgou que a média dessa época do ano era de 500 mil, divulgou no início da Copa. Então, divulgou um número errado na época? Não, não é errado. Projeção é projeção. Eu estou falando de realizado, eu não estou dizendo que a SAC errou, ou acertou. Quando você faz uma projeção, você faz uma projeção, você não fixa, você não bate o martelo. Não, mas o que o A SAC falou que foi a média desta época do ano, não uma projeção para a Copa. Ah, então eu vou ter que verificar essa informação, fico lhe devendo saber se... Quando foi isso mesmo? Quando? 13 de junho. Ok, eu verei isso aí, te mando pelo meu assessor de imprensa, que é o Leonardo, que ele está aqui, anotou, e já vai, aliás, você pode até ver isso agora, porque eu pensei que você estivesse falando em projeção. Ok, dia 13 de junho. Próximo. Eu queria aproveitar a presença de justiça, AGU, Direitos Humanos, para discutir também o balanço da Copa em relação às leis que foram aprovadas nesse período, no caso da AGU, por exemplo, Rio Grande do Norte, em outros estados também para impedir greves ou para limitar, por exemplo, fechamento de ruas, como aconteceu no Rio Grande do Norte, ou mesmo pagamento de mais de um milhão de reais no sindicato dos trabalhadores da segurança pública, no caso de Pernambuco. E ontem a gente teve, no fim de semana, na verdade, uma série de prisões também de manifestantes no Rio de Janeiro que foram bastante criticadas pela anistia internacional, pela sessão da OAB, do Rio, inclusive vários colegas de profissão que foram agredidos pela polícia militar. Então, eu queria saber como é que esses órgãos se posicionam frente ao que aconteceu em relação aos direitos humanos na Copa do Mundo. O Ministério da Justiça sempre teve uma postura muito clara em relação às situações de atos de violência. Inclusive, nós fizemos várias reuniões, algumas delas com o secretário de Segurança Pública, outras, inclusive, com os comandantes das polícias militares dos estados. Nós sempre fomos contrários e somos contrários a qualquer situação de violência, venha ela de onde vier. Se ela vier de pessoas que utilizam manifestações para praticarem atos de violência e crimes, afirmamos, isso tem que ser apurado e haver punição no caso de haver comprovação. Se isso vier de autoridades públicas, policiais ou quaisquer outras autoridades, isso tem que ser apurado e punido, sempre com as respectivas esferas de atuação. No caso de situações em que possa haver acusação ou suspeita de violência policial, cabe aos órgãos competentes fazerem a investigação, apuração e punição. É isso que nós pactuamos com, efetivamente, todos os comandantes de polícia militares e secretários de segurança pública. No que lhes respeito às situações de prisão verificadas no Rio de Janeiro, eu posso dizer a vocês o seguinte, essa foi uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu a acompanhei recebendo informações do secretário Beltrame durante o dia de ontem. Portanto, o que eu posso fazer é transmitir informações. Eu não tive acesso ao inquérito, nem poderia ter, porque ele corre em sigilo. Me disse o secretário Beltrame que as prisões foram decorrentes de uma investigação que se faz há sete meses por meio de um inquérito policial da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Me disse ele que todo um conjunto de indícios revelava a existência de um conjunto de pessoas que organizadamente articulava a prática de atos ilícitos, fazendo referência a bombas soltadas no metrô do Rio de Janeiro e outras situações. Que isso foi feito é fruto de um conjunto de investigações. Eu não sei os elementos probatórios, não tive acesso à enquete, nem poderia ter. Me disse o secretário que as provas são consistentes e que, portanto, foram encaminhadas ao Ministério Público e à Justiça, de onde saiu a decretação das prisões temporárias. Lembro que a prisão temporária é uma medida de averiguação e foi decidida por um juiz estadual que havia elementos para decretar estas prisões. Portanto, segundo me informou o secretário Beltrame, não se trata propriamente de coibir manifestações. Aliás, nem poderia ser jamais, porque a liberdade de manifestação está assegurada no artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, a liberdade de manifestação existe. O que me disse o secretário é que havia a indicação de que um conjunto de pessoas utilizava manifestações para a prática de atos ilícitos, segundo testemunhos coletados e segundo outros meios de prova coletados. Foi isso que foi transmitido, foi isso que eu tenho ciência e que, obviamente, as prisões foram feitas por determinação judicial. Do ponto de vista das ações que foram ajuizadas, é bom a gente registrar que sempre teve uma preocupação muito grande com respeito à legalidade e à constitucionalidade no nosso país. Isso teve presente tanto nos compromissos que foram assinados com a FIFA quanto na adição subsequente à Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa foi submetida a duas ações diretas de inconstitucionalidade. As duas foram rejeitadas pelo Tribunal Federal, mostrando a correção da escolha legislativa adotada no âmbito federal. Ao mesmo tempo, nós tivemos um cuidado de buscar o judiciário para garantir qualquer ação, evitar qualquer ação que represente uma perda da legalidade, uma violação da legalidade. Foi assim com algumas poucas greves que se estabeleceram, especialmente na polícia. e nós temos ajuizado também e continuam ajuizadas as ações bloqueando os patrimônios em relação àqueles atores que agiram em violação à lei em relação à violação à própria Constituição Federal. Nós temos uma preocupação clara, e o ministro disse isso, de respeitar a legalidade, respeitar a Constituição, garantindo direitos fundamentais que estão na Constituição Federal, mas sempre agindo em benefício de todos os brasileiros e evitando qualquer abuso que represente não um exercício de direito, mas uma violação de direito de todos. Nesse sentido, as ações foram pautadas com essas preocupações. E aí eu posso dizer até com o ministro Mercadente que nós tivemos zero problema na justiça. Hoje tivemos algumas ações pontuais, mas, em geral, o justiciário foi compreensível, claro e firme ao dizer que a Copa estava dentro da legalidade. Eu só quero acrescentar um comentário que, assim, poucos países viveram um ciclo de mobilização tão importante e, como tinha um governo que nasceu das ruas, nasceu da luta social, foi capaz de dialogar, de negociar, de encaminhar demandas, de entregar respostas, como o caso dos royalties do petróleo, como os mais médicos na área da saúde, como o pacto em defesa da mobilidade, o pacto pela estabilidade. Isso tudo, num quadro, realizamos a Copa na mais ampla liberdade de manifestação, direito de expressão, de participação cidadã. E a justiça, que é um poder independente, cumpriu o seu papel ancorado, como foi dito aqui, na Constituição e nas leis que estão em vigência e não houve nenhuma alteração legal referente ao direito de manifestação no país. Próximo. Bom, tenho duas perguntas. Uma é para o Ministério do Turismo. No release que nos foi passado, está dizendo que 3,56 milhões brasileiros circularam pelo país durante a Copa. Queria saber se você tem dado de saber qual é o destino mais procurado, que no release que a gente recebeu da SOS São Paulo como principal estado emissor. Estou entendendo que é de onde partiram as pessoas, mas para onde que elas foram? Você tem a cidade? Agora, um segundo dado, é só uma discussão de números. No começo da coletiva foi dito que 1,015,035 estrangeiros de 202 países chegaram ao Brasil. Logo depois, o ministro Aldo falou que o público estrangeiro presente aos estádios chegou a 1,432,463 pessoas. Significa que, além dos estrangeiros que vieram para o Brasil, os outros estrangeiros que moram no país também foram para os estádios? É só isso que eu queria tirar essa dúvida. O número preciso de quantos desses 3 milhões foram para cada cidade, nós não temos ainda. Consolidamos esse número global hoje pela manhã, mas passamos isso assim que tiver o detalhe. O que é importante é que, desses turistas nacionais, 67% pela primeira vez foram a essas cidades que eles visitaram. Tanto é o Brasil se descobrindo, o Brasil se visitando. Isso é um dado de uma importância muito grande para o turismo nacional. Mas, com o detalhamento, nós vamos repassar assim que tivermos a minha assessoria de imprensa estar aqui e a gente pode encaminhar na sequência. Esses números estão todos computados. O que precisa levar em conta é que um turista estrangeiro pode ir a mais de um jogo. o americano pode ter ido a dois ou três jogos da seleção americana, da seleção britânica e australiana e assim por diante, ou a chilena. Temos todos esses dados, todos esses números, estádio por estádio, jogo por jogo. três milhões e seiscentos torcedores, um milhão de estrangeiros. Você pode dizer que é mais ou menos de cada três torcedores no estádio, um era estrangeiro em média. Um raciocínio simples para você poder usar bem hoje na Rede Globo. Próximo. Felipe Matoso do Portal G1. Ministro, tanto candidato da oposição quanto membros do governo têm falado sobre a Copa e agora a gente começa nas vésperas da eleição presidencial. Queria saber como que o governo, queria perguntar para o senhor, como que o governo avalia esse uso da Copa do Mundo, se ele vai ter impacto ou não na disputa presidencial deste ano. Obrigado. Olha, se a gente olhar para a história recente do Brasil, em 1994, o governo de então foi um governo que teve uma seleção brasileira vitoriosa e ganhou a eleição. fez o sucessor. Em 2002, o governo de então também teve uma seleção vitoriosa e perdeu a eleição. Então, eu acho que não há uma análise simplista em relação à relação entre a seleção brasileira que é um sentimento nacional, o campo de futebol e a urna. Agora, o que nós estamos mostrando para vocês hoje, se é verdade que nós perdemos a taça, nessa Copa, nós ganhamos a Copa. O povo brasileiro, a sociedade brasileira fez a Copa das Copas e o governo deu uma imensa contribuição. Hoje, nós demonstramos para vocês o planejamento, o esforço, a integração das diversas áreas, a qualidade, o trabalho de equipe, os detalhes de uma Copa que todos os analistas, estudiosos, torcedores e as pesquisas, as manifestações reconhecem, seguramente, como uma das melhores Copas da história. Então, é isso que nós entregamos ao país. E o que nós temos que celebrar? Que o povo brasileiro soube receber e soube projetar uma imagem como nação que vai muito além de uma eleição. O que nós fizemos na Copa do Mundo ficará para sempre na imagem do povo brasileiro. Vou citar duas passagens só. Em 1982, quando havia uma forte insurreição no Irã e uma crise muito grave, uma equipe de jornalistas brasileiros estava fazendo uma filmagem e os guardas prenderam, estavam levando para o cárcere. Ele não falava inglês, não falava francês, não falava espanhol, ninguém se entendia e alguém falou assim, Pelé. Aí o cara falou, Pelé, Pelé, Garrinho. Aí começou a falar de todos os jogadores brasileiros e, com isso, desanuviou uma passagem verídica da imprensa e acabou aquela crise. Mostrando a linguagem e quem viajou pelo mundo todos esses anos sabe a força que o futebol tem no imaginário popular de onde você for. A imagem da história do futebol brasileiro. E uma outra passagem mais erudita, mais sosticada, mas que eu deixo para vocês refletirem, é bom nesse momento, foi o Eric Hobsbawm, que é um grande historiador, que escreveu uma passagem dizendo o seguinte, quem viu a seleção de 70 jogar sabe que o futebol pode ser a mais refinada expressão da arte. Então, eu acho que o Brasil mostrou nessa Copa que é um povo que tem paixão pelo futebol, que sabe que o futebol se ganha e se perde dentro do campo, que se você perde uma partida, mas não perdeu o compromisso com a seleção, voltou lá cantando de novo, entusiasmando a seleção e acreditando que ela vai se recuperar. Que soube perder, que soube perder, soube, o povo perdeu, mas fora do campo continuou respeitando quem venceu, tratando com atenção, tratando com diplomacia, com acolhimento. E isso vai significar turismo no futuro, relações, imagem para o país. É um investimento fantástico. Então, realmente, eu acho que nós entregamos uma coisa que está muito além de uma eleição, muito além de uma eleição. Ministro Mercadante? Aonde? Assim. Rafael, fala. Ministro, depois da derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo, o governo reforçou o discurso de uma reforma no futebol e foi até acusado de querer fazer uma intervenção. A minha pergunta é o seguinte, é um oportunismo político do governo aproveitar esse momento para levar esse debate? Por que essa discussão não foi feita antes? E também queria saber do senhor se o governo está satisfeito com a atuação da CBF no futebol brasileiro? Obrigado. Eu acho que essa é uma pergunta para o Aldo. Cadê o Aldo? Ele está fora, já volta. Então, eu vou improvisando aqui. Deixa eu te dizer, talvez, uma coisa básica. O futebol brasileiro, por tudo que foi dito, nós somos a única seleção que disputou todas as Copas. Somos um país único que foi cinco que foi cinco vezes campeão. Somos um país que cada menino, e hoje muitas meninas também desse país, olham uma bola de futebol como uma dimensão fundamental da sua existência, do lazer, do esporte, da nossa cultura. Então, o futebol é um patrimônio do povo brasileiro, é um valor cultural inestimável. E o resultado da seleção mostra que é necessário mudar. Aprender com a derrota não é ficar apontando o dedo, é buscar novas respostas para que a nossa gestão do futebol esteja à altura do futebol que nós sempre tivemos. Então, o futebol brasileiro precisa se repensar, precisa se reformar. E isso se faz com políticas públicas, não é com intervenção estatal, é com políticas públicas, porque as regras de gestão dos clubes... Se pega a Alemanha, a Alemanha fez uma reforma na gestão do futebol que deu um resultado que nós estamos vendo. Entre outros, por exemplo, o clube alemão não pode ter dívida. Então, mais transparência, mais eficiência, mais gestão para poder valorizar o futebol que nós temos e que, infelizmente, pelas dificuldades de gestão que nós tivemos, não chegou na ponta na hora que precisava chegar. Então, eu acho que tem uma questão que nós vamos ter que discutir, uma política pública de aprimorar a gestão desse patrimônio que é um patrimônio popular. Agora, e a derrota serve para a gente aprender. É sempre risco e oportunidade, nós estamos discutindo oportunidade. Agora, a presidenta mandou uma carta para todos os jogadores. Diferente de outros candidatos, ela teve um comportamento sempre de solidariedade à seleção e dando todo o empenho que nós podíamos dar para que ela fizesse o melhor dentro de campo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?